Podcast 46 Desperte A Síndrome do Lado Esquerdo Facebook e canal Uma nova humanidade, Sr. Black Desperte A Síndrome do Lado Esquerdo Essa síndrome atinge diretamente os seres da raça índigo, os trabalhadores, e guerreiros da luz, com uma missão fundamental na transição planetária. Quem não for um trabalhador da luz, ou estiver preso em velhos arquétipos, ou em crenças religiosas limitadoras, provavelmente não vai entender este vídeo, vai achar que é uma ficção científica, mas não é. O termo Síndrome, é utilizado na medicina alopata tradicional, materialista, cartesiana, e newtoniana, para indicar um agregado de sinais e sintomas, associados a uma mesma patologia, ou doença, e que em seu conjunto definem, o quadro clínico, de uma condição de desequilíbrio. Iremos utilizar esse mesmo termo numa perspectiva holística, quântica, holográfica, da medicina natural, integral, xamânica, pleiadiana, com o objetivo de alerta geral, pois, uma grande parcela da humanidade, principalmente da raça índigo, está sofrendo dessa doença gravíssima, que está sendo diagnosticada, erroneamente, como outra doença pela medicina alopata, ou não estão sendo valorizados alguns sintomas vitais, para a saúde holística. Uma introdução baseada numa ciência holística, um, a nossa conexão com as vibrações, e dimensões superiores da consciência, ocorre através do chakra coronário, ou chakra da coroa, no topo da cabeça, que faz a conexão do ego, dual, com o livre-arbítrio, da terceira e da quarta dimensões, dos estados de vigília, e de sono, respectivamente, com eu superior, no nível da quinta dimensão, da verdade. da luz, da luz, e sem livre-arbítrio, pois aí, como dizia o mestre Jesus, seguimos a vontade do Pai. Seguimos o caminho da nossa missão planetária e cósmica, livre do mundo das crenças, dos arquétipos, dos velhos paradigmas limitadores e dos dogmas. Para representar essa ligação, Antakarana, em sânscrito, os santos têm uma auréola na cabeça, o Papa usa coroa, o Buda tem um montinho de cabelo, e o Cacique Pele Vermelha, usa um belo cocá de penas. 2. Esse chakra, ou vórtice energético, sintoniza a frequência na cor violeta, que é manada a luz branca do sol, gerada na sua última camada energética, chamada de corona. Daí a razão do nome coronário, está conectado à glândula pineal, no centro de nossa cabeça. 3. A pineal, é uma glândula endocrina, que libera um hormônio chamado melatonina, que nos coloca para dormir, isto é, nos leva para a quarta dimensão, o plano astral. A pineal, apresenta a estrutura cristalina do cristal de hepatita, e funciona como uma antena de celular, nos conectando a uma operadora local, chamada de eu superior, em cadeia com uma operadora central chamada de fonte inteligente, ou no criador. 4. A neurociência moderna demonstra que a glândula pineal está conectada ao hemisfério cerebral direito, que é responsável pela intuição, percepção holística, espacial, lúdica, feminina, e, a criatividade, responsável pelo nosso religare, a nossa multidimensionalidade crística, a uma consciência superior. 5. Sabemos da medicina tradicional, que o hemisfério cerebral direito, controla o lado esquerdo do corpo, e o hemisfério esquerdo, controla o lado direito. Como a humanidade atual é na sua maioria destra, e 98% das pessoas do mundo ocidental, usam a mão direita, podemos deduzir, que elas são dominadas pelo hemisfério cerebral esquerdo, que é o nosso lado lógico, linear, matemático, das coisas tridimensionais, da sobrevivência física. 6. Também sabemos, que vários hábitos modernos, bloqueiam o chakra coronário, pois temos a oportunidade e a capacidade de medir com o pêndulo, o equilíbrio energético de todos os chakras. Entre os hábitos, ou melhor, vícios, que bloqueiam o chakra coronário, destacam-se, a, consumo de carne vermelha, churrasco, McDonald's, originários de animais mamíferos, que possuem um cérebro emocional, e geram adrenalina, e outras atoxinas de baixa vibração. 7. Consumo de coca-cola, com a sua fórmula secreta, contendo doses cavalares de cafeína, açúcar, e sal, além de cocaína. 8. Se, consumo de bebidas alcoólicas, de, consumo de cafeínas em geral, e, exposição demasiada a programas de TV, pois a irradiação magnética, afeta o cérebro físico, além de anestesiar a mente, e a consciência, pois se fica em um estado de passividade, onde, sequer mexem-se os olhos, o mesmo vale para os aparelhos de celular. 9. Consequentemente, qualquer bloqueio, ou alteração, no hemisfério direito, afetará o lado esquerdo do corpo. 10. Os sintomas mais representativos, da síndrome do lado esquerdo, que não são percebidos pela medicina tradicional, e nem valorizado pelas pessoas, são os seguintes, 11. Alterações no olho esquerdo. Os olhos, são extremamente sensíveis, e funcionam como sensores importantes de desequilíbrios cerebrais. A dor, é uma manifestação no corpo etérico, é um aviso que algo não está correto. Preste atenção, e você verá, que os seguintes sintomas se apresentam mais no olho esquerdo, que no direito, enxergar menos, coçar, lacrimejar, pontadas, visão de névoa, dor, e doenças em geral. 2. Sinais no coração. Pontadas, ou arritmias no coração, pressão alta, e uma sensação de peso ou angústia no peito. 3. Na mama esquerda. No caso das mulheres, as mamas são muito sensíveis, aos desequilíbrios energéticos, do hemisfério direito, feminino, e apresentam pontadas, nódulos, e muito mais casos de câncer, do que na mama direita. Muitas vezes, a mulher sente, que algo não está bem, vai ao médico que nada descobre, pois a doença, ainda está no nível energético, mais sutil, e ainda não se manifestou no corpo físico. 4. Diabetes. A parte principal do pâncreas, chamada cabeça, fica no lado esquerdo do abdômen, e é afetado pela falta de energia vital. 5. Constipação intestinal, diarreias, e síndrome do cólon irritável. A saída das fezes do nosso corpo, se processa pelo cólon descendente do intestino grosso, que fica no lado esquerdo do corpo, na altura do ócio ilíaco. Considero a prisão de ventre, uma das doenças mais traiçoeiras que existem, pois ela não é valorizada como uma doença gravíssima, que gera uma lista enorme de outras doenças físicas, inclusive câncer de útero, e ovário esquerdo. Eles ficam no mesmo plexo energético. As mulheres que têm prisão de ventre, apresentam dificuldade para engravidar, ou perdem o efeito. Do ponto de vista energético, deve-se evacuar, depois de cada refeição, como fazem as crianças, e os animais. Quando ingerimos uma refeição, começam os movimentos peristálticos, que expulsam o lixo, fezes, contaminado da refeição anterior. Quem defeca apenas uma vez por dia, sofre de prisão de ventre. Dentre os alimentos geradores de prisão de ventre, estão os produtos gelados em geral, água, refrigerantes, cervejas, sorvetes dentre outros. Pouca gente sabe disto, carnes vermelhas, produtos refinados, normalmente escuros, açúcar, trigo, manipulados quimicamente com ácidos altamente danosos à saúde, para se apresentarem-se brancos. Para mim, na melhor hipótese, uma atitude ambiental racista mas, provavelmente uma ação de mercado, para gerar doenças, e vender medicamentos, pois são os mesmos grupos internacionais, que controlam tanto a tecnologia de alimentos, como os laboratórios farmacêuticos e, também, os produtos industrializados em geral e alimentos com agrotóxicos. 6. Dores no joelho esquerdo Os joelhos, são também muito sensíveis, a muito mais dores e doenças no joelho esquerdo, do que no direito. 7. Cansaço, varizes, isquemia, problemas de circulação, e dores com mais frequência na perna esquerda. 7. Sabemos que o fluxo energético no corpo etérico, entre o céu, a nossa componente divina, o eu superior, conectado ao chacar da coroa, e a mãe terra, Gaia, equipara-se ao seguinte circuito o fluxo energético, com energias circulando de cima para baixo, e vice-versa. 8. Chacar coronário, glândula pineal, hemisfério cerebral direito, todo o lado esquerdo do corpo, e as energias da mãe terra, entrando pelo pé esquerdo. 9. Quando se tem esse circuito funcionando normal, o ser humano, está com a consciência desperta, multidimensional, no estado preliminar de iluminação. 10. O simbolismo do Papa, e dos padres, com a coroa na cabeça e o cajado na mão esquerda, significa que ele está conectado entre o céu, e a terra. 10. Logo, a igreja católica sabe disto. Embora não faça parte de nenhuma sociedade sectária, sei que a maçonaria também sabe. 11. Veja o livro chamado, Sua Majestade o Pé Esquerdo, editado pela Trolha. 11. Se a alta cúpula da igreja católica, e a maçonaria, sabem disto, e existe a conexão igreja, maçonaria, iluminati, vejam a obra do Davic, com as sociedades secretas, a elite da nova ordem mundial, e o governo oculto, 12. Consequentemente também sabem, os laboratórios farmacêuticos internacionais, que criaram a indústria da doença. 12. Este simples bloqueio energético, gera um negócio criminoso de bilhões de dólares, promovendo o bloqueio magnético do chakra coronário, fazendo com que a pessoa fique desconectada, do seu superior, e presa no mundo da matéria, dos arquétipos, que são controlados, a partir da quarta dimensão pelos seres arcoticos. 13. Esclarecendo para os que ainda não conhecem, os Anunnaki são os habitantes do planeta Nibiru, e são os deuses, do Antigo Testamento, hebraico, cujo rei Anunnaki, Anun, um extraterrestre encarnado, é o Messias esperado pelos hebreus, a bordo do planeta Nibiru, com data prevista de retorno à Terra para o ano 2040, de acordo com a pesquisadora Sylvia Browne. 13. Na página 68, do livro, O Fim dos Tempos, da editora Prumo. A aproximação do planeta Nibiru, com o órbita do nosso planeta, no sistema solar, a cada 3.600 anos, e a relação dos seus habitantes extraterrestres, Anunnakis, sumerianos, com os deuses do Antigo Testamento judeu, estão bem fundamentados na tradução das Tabletas da Suméria, espalhadas em vários museus europeus, na Monumental e apresentadas na obra do, Dr. Zaysharia Sittim, nos seus livros, O 12º Planeta, e Gênesis Revisitado, que recomendo, 14. Enfaticamente, para aqueles que queiram levantar o véu de ignorância, que foi intencionalmente colocado, pelo povo escolhido de Deus, sobre as consciências infantis do mundo ocidental, através do controle mental da filosofia judaico-romana, a partir dos mitos manipulados na Bíblia Sagrada Judaico-Cristã. Conclusão. Como consequência desse bloqueio, dessa síndrome, as pessoas perdem o ancoramento magnético, entre o Sol e a Terra, e os seguintes sintomas, se apresentam nos trabalhadores da Luz, que têm, por missão, estarem conectados ao Eu Superior, para receberem as informações da hierarquia espiritual, via intuições divinas, vazio existencial, síndrome do pânico, bipolaridade, bordeline, esquizofrenias, visões de espíritos desencanados de baixa vibração, pesadelos, sonhos caindo, pesadelos, fuga da realidade, através do consumo de drogas lícitas, bebidas alcoólicas, estimulantes do tipo, rebu, e burro, da Coca-Cola, ilícitas, maconha, cocaína, éstasis, e outros fabricados artificialmente, medo de dormir, e de escuro, só conseguindo adormecer depois de 3 horas da manhã, obsessão. Existe outro problema gravíssimo que é a, vampirização sexual, durante o sono, esse sintoma, atinge mais as mulheres jovens, e rapazes homossexuais. Existe um roubo energético, causado por seres desencanados, viciados em sexo, durante o nosso sono, cujos sintomas principais são, dormir muito, acordar exaustos, pesadelos com coisas nojentas, ou caindo, olheiras, e falta de libido, na terceira dimensão. Nesses casos, as pessoas tem medo de dormir, pois sabem inconscientemente, que serão abusadas sexualmente, durante o sono. Quando se perde esse ancoramento energético, a pessoa perde, também, o livre-arbítrio, na quarta dimensão, que não tem paredes e sim faixas vibracionais. Normalmente tudo começa com uma estimulação erótica, um sonho erótico, e já documentei casos, de meninas acometidas desses tipos de abusos, a partir dos 7 anos de idade. Esses seres das trevas, não respeitam ninguém. É um absurdo. Fontes frequências, de, luz.com.br, despertar, de gaia.blogspot.com, revisão, sr.bleque, facebook.com, uma nova humanidade, fim deste podcast. Você acabou de ouvir, podcast, 46, desperte, a síndrome do lado esquerdo, e atenção, todos os sábados, às 18 horas, hangout, live, do Sr. Bleque, no canal, rumo a nova humanidade, com muitas informações novas, sobre diversos temas. Material complementar a esse podcast, com textos, imagens, vídeos, links com artigos complementares, e outras fontes, vocês encontrarão em nossa página no facebook, link na descrição deste vídeo. Acesse, e curta a nossa página, para receber as novas publicações, e não esqueça de ativar as notificações desse canal, clicando no sininho. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Conheça e curta, nossos canais parceiros, veja no canto direito, da página principal de vídeos, de nosso canal, inscreva-se, e deixe sempre seu comentário. Ele é muito importante para nós, pois mesmo sendo negativo, poderemos sempre melhorar e avaliar nosso trabalho. Gratidão por ouvir até aqui, deixe o seu joinha, e em breve, retornarei com mais informações, até a próxima, e namastê a todos, todos. Gratidão por ouvir até aqui, deixe o seu joinha, e não esqueça de ativar as notificações, e não esqueça de ativar as notificações, e não esqueça de ativar as notificações. E ativar as notificações, e não esqueça de ativar as notificações. E ativar as notificações, e não esqueça de ativar as notificações.